Quem assusta o Atlético Paranaense? Essa pergunta é forte, né? Porque quando tu fala em assustar, tu tá levando a conversa pra algo de... Quando o time fica amedrontado, quando o time fica quase que contra a parede. E eu acho que o Atlético não é um time de ficar amedrontado, não. Eu acho que as últimas temporadas deram essa casca pro Atlético, é muito legal perceber isso. O Atlético não fica amedrontado por causa de 2022. O Atlético começou lá em 2018. E eu acho que as grandes noites deram isso ao Atlético, porque nem sempre foram grandes noites calmas, grandes noites tranquilas. Por exemplo, se tu pegar de 2018 pra cá, vamos fazer uma linha do tempo? É um time que ganha muito bem do Neos, ainda com o Diniz, se eu não me engano. New Old Boys, pô, um time tradicional na Argentina, um time forte na Argentina. Pô, ganha bem do Penharol naquela Sul-Americana. Golei o Penharol fora de casa. Você acha que isso é fácil? Isso te deixa um recado, pô. Jogar lá contra os caras, não é essa Coca-Cola toda, não. Aí, pô, enfrenta um Fluminense no Maracanã. Vai lá e ganha bem. Enfrenta um Bahia na Fonte Nova. Vai lá e ganha. O confronto contra o Júnior, pô, aquilo ali matou uns três atleticanos, mas deixou um recado muito forte também. Esse Atlético, ele tá amadurecendo. Porque vocês sabem, se eu fosse o Atlético de outros anos naquele confronto contra o Júnior, aqueles dois pênaltis que não entraram iriam entrar. Se eu fosse o Atlético da fase do Quase lá, que perdurou vários e vários e vários anos, aqueles pênaltis iriam entrar. Aí, tu vai pra 2019. Tu enfrenta três gigantes seguidos em uma campanha de título. Um time muito forte, que era o Fortaleza. Aí, depois, três gigantes seguidos. Um, você ganha nos pênaltis. Fora de casa. Depois de estar sendo eliminado. O Atlético contra o Flamengo teve algum momento ali que ele tava eliminado. Até o gol do Rony. Aí, pô, contra o Grêmio, tomou uma lavada fora de casa. Uma verdadeira lavada fora de casa. Porque, pô, todo mundo sabe a história da remontada, né? Todo mundo sabe a história da remontada. E, assim, o time consegue se recuperar na baixada. Contra o Inter, faz uma final aí mais soberana, né? Aí, o Atlético, assim, era um ponto de ninguém me tira essa Copa do Brasil. E, nesse mesmo 2019, vitórias heroicas. Pô, ganhar do River. Um River mais forte. Um River no auge. Um River campeão da Libertadores. A gente ganhando o River, não foi na Libertadores. A gente ganhando o River na Recopa. Então, é, campeão da Sul-Americana versus campeão da Libertadores. E a gente foi lá, ganhando o River. Na real, a vitória foi na baixada. Ganhando o Boca por 3x0, talvez a grande vitória contra times sul-americanos da história do Atlético. Olha, essas vitórias vão criando caráter, cara. Essas vitórias vão te dando uma bagagem muito forte. Tanto que, em 2020, que não é um ano de grandes vitórias, mas o Atlético já compete pra cacete contra o River na Libertadores, naquelas oitavas de final. Mas, na fase de grupos, ganha de Colo-Colo, campeão de Libertadores. Ganha de Penharol, campeão de Libertadores. Penharol é saco de pancada máximo do Atlético, né? Impressionante. Aí vai pra 2021, uma campanha de título novamente. Contra times fortes, times tradicionais da América do Sul. América de Cali. A gente vai pra LDU lá, pro confronto contra a LDU. Uma LDU forte, uma LDU que tinha eliminado o Grêmio. O Super Grêmio. E a gente derrota a LDU em mais uma remontada, sabe? Aí enfrenta o Penharol, o Penharol do Hype, Penharol dos Meninos, Facundo Torres, Augustinho Álvaro Martínez, o próprio Canóbio, sabe? Cepelini. Penharol que tava no Hype, Penharol que tava encantando o continente. A gente passa soberano pelo Penharol. Aí 2022. 2021 a gente ir na Copa do Brasil também, pô. Quebrou a maldição da Vila. Ganhou do Flamengo. Ganhou do Flamengo, meteu 3x0 no Maracanã. Sabe? Aí tu vai pra 2022. O time faz aquela campanha de Libertadores que fez. Elimina o Libertar no Defensores Del Chaco no último minuto. O Estudiantes nunca tinha perdido em mata-mata, em casa na Copa Libertadores. Perdeu pro Clube Atlético Paranaense no último minuto. Atual bicampeão da Libertadores, 20 jogos sem perder fora de casa na Libertadores. Esse era o Palmeiras. Mas perdeu pro Atlético fora de casa, na Baixada. E ainda foi eliminado. Então, assim, por que eu tô listando essa quantidade de jogos? Que eu acho que é isso que faz o Atlético não temer. Eu acho que, por exemplo, Atlético e Flamengo, existe uma grande diferença. Tanto que o Flamengo se deu bem nas duas vezes que encontrou o Atlético na última temporada. E assim, não tem problema nenhum admitir isso. Talvez hoje o Flamengo seja grande pedra no sapato do Atlético. Isso aí, acho que é até um pouco óbvio. Porque o Flamengo é o melhor time da América do Sul. Mas se tu olha pro restante, hoje tá tudo muito próximo do Atlético. O Atlético conseguiu se botar nessa elite da América do Sul. Conseguiu se botar nesse topo da América do Sul. Se hoje o Atlético pega o River, eu vou confiante. Eu vou confiante que eu acho que o Atlético tem condições de passar do River. Eu de verdade não sei se o River tem um meia como tem o Terence. Indecisivo, artilheiro, desequilibrante no último terço. O River que agora vai perder o Quinteiro, óbvio que o River é um bom time. Mas, pô, o Atlético também, é. Aí tu vai pegar um Racing, o jogo vai ser muito difícil, contexto complicadíssimo lá no cilindro. Mas contexto também é muito complicado na Baixada. Contexto é muito complicado na Baixada. O Racing já perdeu algumas peças ali importantes do time campeão argentino. O Boca vai ser muito complicado, mas da mesma maneira que caiu pro Corinthians, acho que tem total condição de cair pro Atlético. Aí tu vai pros times brasileiros, cara. Pô, assim, óbvio que vários times brasileiros podem se potencializar, jogar mais. Mas eu não sei se o Atlético, por exemplo, esse Atlético, de Fernandinho, de Terence, de Vitor Roque, de Coelho, de Canóbio, de Vitinho, de Thiago Heleno, de Bento, de Kelvin, de Abner, tomaria 4x1 do Galo. Acho que não tomaria não, velho. Acho que não tomaria. Em outro momento, a fragilidade do nosso elenco esgarçou tanto o nosso time fisicamente que a gente foi vulnerável ao Galo, sim. Palmeiras não precisa nem falar, gente. Foi lá e eliminou o Palmeiras. Grêmio, Inter, Fluminense, times de um nível bem parecido com o do Atlético, mas talvez com um nível de maturidade diferente, com um nível de competitividade diferente. Não me assusta. Repito, o grande fantasma hoje do Atlético é o Flamengo. Mas é um fantasma que eu acho que a gente tem condição de vencer. E quando eu digo vencer o fantasma, não é só vencer a partida, mas vencer essa sensação que o Flamengo, toda vez que ganhar o Atlético, vai dar o Flamengo. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente precisa aniquilar o mais rápido possível. O Atlético, toda vez que pegar o Flamengo, ele vai competir, como vem competindo. Beleza, o Flamengo vem ganhando, o Flamengo tem mais receita, o Flamengo tem mais dinheiro. Mas hoje na América, eu de verdade, independente do cenário, não me assusto com o outro time. Eu acho que, assim, em nome, em desempenho, em nível de maturidade, em campanhas recentes, o Atlético está muito bem estabelecido. O Atlético está muito bem seguro. É um time seguro, é um clube seguro de si, do seu potencial, do que você pode fazer. Em momentos de mais imaturidade, em momentos de mais irregularidade, a gente acabou de falar, ganhamos de Boca, ganhamos de Pearol, ganhamos de River, ganhamos de Colo-Colo, ganhamos de, enfim, de New Old Boys. Porque o Atlético, ele é esse time que vem evoluindo, vem crescendo. Então é até difícil, às vezes, acompanhar. Pô, mas o Atlético não era mais frágil? O Atlético não era isso? O Atlético não era aquilo? Podia até ser, meu amigo. Podia até ser. Mas posso te dar um recado? Não é mais. Então, hoje, assustar o Atlético é uma missão muito difícil. Ou você entra muito mordido na partida, ou você vai ver o furacão passar por cima de você. Amém. Obrigado.